O Export Advance responde a três desafios fundamentais para o sucesso da internacionalização da sua empresa. O primeiro, a definição da estratégia internacional mais adequada à sua empresa. O segundo, a escolha dos mercados internacionais que irão permitir o crescimento do seu negócio internacional. E o terceiro, como fazer negócios com uma cultura diferente da sua. Claro que também falaremos da adaptação que é necessária fazer, ao nível do marketing, de tudo o que tem a ver com a viabilidade económica e financeira, operações e logística internacional e liderança e gestão de pessoas em contexto multicultural. Este programa Export Advance tem características únicas. Aliamos o melhor do conhecimento que está disponível em matéria de internacionalização com a construção do projeto internacional especificamente para a sua empresa. As empresas que já participaram no Export Advance já estão a sentir a diferença do ponto de vista do crescimento do seu negócio e da internacionalização das suas empresas. Estou seguro que este programa avançado em internacionalização será um dos fatores de sucesso para o crescimento da sua empresa nos mercados internacionais. Conte connosco para apoiarmos a internacionalização da sua empresa.